Vamos saber agora quais são os assuntos que poderão entrar em pauta durante a gestão do novo presidente. Como presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa terá como seu primeiro desafio dar continuidade ao julgamento da ação penal 470. Ele será responsável por anunciar o resultado deste julgamento inédito. Hoje existem 69.118 processos em tramitação no STF. 791 processos estão prontos para serem incluídos na pauta de julgamentos do plenário. A decisão cabe ao presidente da casa, segundo o regimento interno do STF. Assim que o relator disponibiliza o processo, ele pode ser inserido na pauta. Alguns dos processos que estão na fila chamam a atenção. A validade jurídica da desaposentação é discutida em dois recursos extraordinários. Se a desaposentação for declarada válida, a conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria integral será permitida. A única condição é que o contribuinte deve renunciar ao primeiro benefício e deve haver o recálculo das contribuições recolhidas após a primeira aposentadoria. Em 2010, o caso começou a ser analisado pelo plenário e foi adiado por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A discussão sobre o uso do amianto no Brasil e a que trata da correção monetária nas cadernetas de poupança em razão dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor 1 e 2 também podem ser presididas pelo ministro Joaquim Barbosa. Além delas, a ação direta de inconstitucionalidade que trata da ocupação de terras por comunidades remanescentes de quilombos no Brasil. E o poder de investigação do Ministério Público são algumas das questões que estão prontas para entrar na pauta de julgamento.